Essa é a maneira mais fácil de parquear uma moto, ela não cair E aí 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 Era para ser uma manobra tão fácil, ficou tão complicada Eu? Aí eu fiquei em cima do barranco Só ela que desceu Não, aqui, ó Eu fui lá naquele lugar, né? Ela veio de lá pra cá Perdeu o equilíbrio aqui onde é que ela desceu Aí ela virou assim, pum, caiu lá Eu vou lá